Fala, galera! Aqui é o Garonis, no Enche do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. O Vasco tá muito perto de anunciar o seu novo treinador pra temporada 2020, o português Ricardo Sapinto, de 48 anos de idade, que na temporada passada vinha comandando o time do Braga, de Portugal. E eu, claro, tirei um tempo aqui pra assistir algumas partidas do Braga na temporada passada, pra tentar entender um pouquinho do que pode ser esse Vasco pra temporada 2020. Quais são as ideias de jogo do Sapinto? Como o time atacava? Como se defendia? Como se porta com e sem a bola? Quais as principais armas? Quais as principais deficiências? Então já pode chegar aqui deixando seu like no vídeo, deixando seu comentário também sobre o que você acha dessa possibilidade do Ricardo Sapinto assumir o Vasco. E se você é novo aqui no canal, tá passando pela primeira vez, se inscreve também. Sempre que o Vasco contrata algum jogador, tem análise aqui no canal, sempre contrata algum treinador. Sempre no pós-jogo também tem análise das partidas, o que vem dando certo, o que vem dando errado no Vasco. Então se inscreve quem puder também, torne-se um membro. Isso ajuda demais o meu trabalho aqui. Mas chega de história. Como jogava o Braga de Ricardo Sapinto na última temporada? A começar pela ideia de jogo quando tem a posse de bola. O time do Braga na temporada passada, nos jogos que eu analisei, se portava principalmente num 4-2-3-1. Ou seja, esquece aquela ideia de saída de 3 que o Abel Braga fez no Vasco com o Andrei entrando entre os zagueiros e que o Ramon fez no Vasco segurando um pouco mais o lateral. A ideia do Sapinto é um 4-2-3-1 clássico, com os dois laterais bem abertos pelo lado e dois volantes um pouco mais centralizados na linha de frente e essa saída de bola saindo dos zagueiros para os volantes e depois abrindo para os laterais. O que isso muda dentro de campo em relação ao que o Vasco vinha fazendo? Muita coisa. Porque no Vasco do Ramon, quem dava amplitude pelos lados eram os pontos, que ficavam muito abertos até para segurar a defesa adversária e abrir espaços por dentro para aproximação dos meias, para finalizar ou tentar um passe mais vertical. No 4-2-3-1 do Sapinto, esses jogadores que atuam um pouco mais aberto na parte da frente não necessariamente são pontas, são meias de criação. Ou seja, eles têm muito mais liberdade para flutuar por dentro, atrás do centroavante, do que realmente da profundidade. O Braga do ano passado explorava muito o jogo aéreo. Tinha o centroavante muito alto, que é o Paulinho, mas não era necessariamente um time que ia toda hora ali de fundo. Os laterais, por apoiarem bem, iam, por exemplo, até a intermediária e tentava esse cruzamento um pouco mais para dentro. E os jogadores dessa linha de 3 entravam dentro da área para dar sustentação a esse centroavante, para fazer volume dentro da área adversária. Ou seja, muitas vezes esse 4-2-3-1, na verdade, se configurava como um 4-2-4. Ou um 2-4-4, na verdade, com os laterais avançando para essa linha de construção, ficando junto dos volantes ali para organizar o jogo e trocar os passes. E esses meias se juntando ao centroavante para entrar na área adversária para concluir esse cruzamento. Então, uma das coisas que a gente pode esperar do time do Ricardo Sapinto, caso ele repita, obviamente, o que ele fez no Braga, é um time que ataca muito pelas laterais. E, é claro, para isso dar certo, precisa de jogadores com essa característica. O Vasco não tem grandes cruzadores, principalmente entre os laterais. Pelo direito, o Caio Tenor até tem mais qualidade que o Pikachu nesse fundamento, mas pela esquerda, o Henrique não tem tanto. Talvez o Neto Borges ganhe a posição exatamente para trabalhar um pouco mais essa qualidade. Até porque o Vasco também não tem um centroavante de referência em relação à altura. O Cano é um ótimo finalizador, um jogador de movimentação, que ataca muito bem a última linha, mas não é um jogador alto. Não sei como ele se sairia no modelo de jogo, onde prioritariamente se busca o cruzamento para dentro da área. Talvez o Tales Magno, que é um jogador um pouco mais alto, leve vantagem nesse sentido. Que a gente pode imaginar uma linha de três com o Tales Magno, Benítez e Carlinhos, talvez, ou Juninho, entrando dentro dessa área junto com o Cano. E o Tales, por ser mais alto, levando vantagem até por atacar um pouco mais por trás, vindo nas costas do lateral, que normalmente é mais baixo que o zagueiro. Mas o que me parece ser mais marcante no trabalho do Sapinto na temporada passada pelo Braga é a intensidade pós-perda. Algo que o treinador cobra muito dos seus jogadores é que, após perder a bola, pressionem, não deixem o adversário sair tocando com calma. Não quer dizer que o time vá atuar com linhas altas. Quer dizer que, obviamente, ele sobe as suas linhas quando está atacando e, quando perde, tenta não permitir o contra-ataque ao adversário. E, para isso, é fundamental que o jogador responda rápido ao perder a bola. Ou seja, tem um tempo de reação muito rápido para pressionar, colocando muitos jogadores em cima da bola para dificultar a saída e conseguir se posicionar ou até roubar a bola e conseguir chegar em velocidade ao ataque. Isso foi algo que o Braga fez muito nessas partidas que eu assisti dele na temporada passada. E que, inclusive, as estatísticas comprovam. Entre os 10 maiores ladrões de bola do último campeonato português, 3 são do Braga. Ou seja, essa pegada mais forte quando o time perde a bola é uma das características do time do Sapinto. Bom, então a gente já sabe que o Sapinto gosta de jogar no 4-2-3 ou, claro, variando para um 4-2-4 quando está atacando, ou um 2-4-4, com laterais apoiando bastante para explorar o jogo aéreo. E que é intenso no pós-perda. E como ele se defende? Bom, depois que o time dá aquela pressão após perder a bola e não recupera, o time, como a maioria dos outros, se fecha no 4-4-2 ou no 4-5-1. Com meia central desse 4-2-3-1, muitas vezes se aproximando do centroavante para fazer uma pressão um pouco mais alta. Aí depende muito do adversário, da necessidade que tem de pressionar a saída de bola ou não. Os dois homens que faziam um pouco mais o lado dessa linha de 3 fecham pelas pontas e o time tenta a recuperação rápida para sair em velocidade. Então quais são os pontos negativos? Ofensivamente, pelo menos o Braga do ano passado, foi muito dependente desse jogo aéreo. Oito dos 17 gols que o time marcou no Campeonato Português sob o seu comando foram em cruzamentos. E a equipe tinha um centroavante de 1,88m, o que não é a realidade do Vasco hoje. Inclusive já falei diversas vezes aqui no canal que o Vasco tem um time baixo, inclusive defensivo. Apesar de construir algumas triangulações pelo lado exatamente para gerar possibilidade desse cruzamento, nas jogadas por dentro não foi um time efetivo, não criou um volume alto de jogadas de gol. Tanto que quando o Sapinto foi mandado embora do Braga, o time tinha apenas o oitavo melhor ataque do campeonato. Após ele sair, o time passou a ter o terceiro melhor ataque da competição. Inclusive subiu do décimo lugar para a terceira colocação. Então o time consegue ser intenso no pós-perda, consegue fazer alguns gols de contra-ataque ou pressionando a saída de bola adversária e também nesse jogo aéreo, mas não sai muito disso. Ou ao menos não saiu no último trabalho. E defensivamente, quando esse pós-perda não encaixava, também deixava muitos espaços. Sofreu muitos gols de contra-ataque. Com muitas das vezes esses três jogadores de frente não conseguindo recompor a tempo. E muito por conta disso, mesmo fazendo uma boa campanha na Liga Europa, ele acabou sendo mandado embora. Porque no campeonato português o time não vinha funcionando. Estava muito abaixo da expectativa. Como eu disse aqui, estava em décimo. O time acabou em terceiro. Resta saber agora como vai funcionar isso no Vasco. Se ele vai manter as mesmas ideias. Como é que ele vai trabalhar essa ausência de um centroavante referência de 1,90m para trabalhar essas jogadas. É um time que sai muito na bola longa. Às vezes sai tocando curto, mas não tem aquela saída de bola que o Vasco fazia com o Ramon e com o Abel desde a área. É um time que não se importa em dar chutão. O problema foi assim o Braga do ano passado. Usando exatamente como referência esse centroavante. O Vasco tem um grande goleador, mas não tem um centroavante de referência. Assim como não tem grandes laterais cruzadores como ele tinha no Braga. Então pode ser que tenha algumas alterações em relação à forma de jogar do ano passado. Mas isso a gente só vai descobrir quando ele realmente assumir e botar o time em campo. E aí a gente volta aqui para analisar mais uma vez. Bom galera, a minha análise é essa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like e deixar o comentário também. Valeu galera, saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho